Vocês são adolescentes, mas são de outro milênio. Vocês são da época em que vocês estudavam os dinossauros com eles vivos ainda. Acho bonito, acho bonito mesmo. Não precisa gritar, não. A gente tava aqui vendo o seu Machadinho, que já tá há dois dias dentro desse escritório, e não sai. A gente tá preocupado. Ele não sai de lá nem pra ver a noiva. É, e desse jeito, ela vai acabar arranjando o outro. E do jeito que ele é, ele nem vai perceber. Não vai. É verdade. Que susto! É a tia Laíra. Oi, fica calma. Meu Deus do céu! Tá todo mundo vendo? Tá aqui mesmo essa imagem? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Sabe o que eu acho que tá acontecendo? É que é aniversário da dona Vicentina. Ele deve tá armando alguma coisa pra mãe dele. Ah, falando em dona Vicentina. Você entregou a lixeda do cardápio pro seu Antônio da padaria? Meu amor, eu fiz muito mais do que isso, tá legal? Ih, lá vem. Fez o que, Leleco? Besteira. Lógico que é besteira. Tá todo mundo vendo mesmo aqui? Porque às vezes... Ele tá meio destacadinho. Às vezes eu acho que é só... Se não tiver aqui, vai pra luz. Vai pra luz. Ó, o que que eu fiz? Cês vão comer um menu especial. Aí eu gostei. Não vai ser aquela batata cozida sem sal, aquela coisa meia boca, não. Em vez daquele arroz integral, que é aquele murunucro, que não tem gosto de dar pra estar mastigando papel, não teremos. Com aquelas folhinhas tudo meio, já murcha, com pouco tempero. Caprichada no vinagre, que dá aquele azedume, não teremos. Aquele frango com gosto de puleiro, também não teremos, entendeu? E aí vai ser um menu especial, vocês vão poder comer de tudo. Aquela coisa maravilhosa. Eita! Você tá doido? Você tá... Você tá maluco? A glicose vai... Você tá doido, maluco? Você sabe que os moradores, eles não podem sair da dieta. Gente, pelo amor de Deus, olha a idade que média da galera. Shirley, a dieta pode sair da gente. Pelo menos uma vezinha, né? É, é, é. É verdade. Ai, graças a Deus! Machadinho saiu! Ai, que bom! Machadinho, que bom que você saiu. Fica feliz. Saiu, saiu. Eu fiz um trabalho hercúleo. Ai, não, né? O quê? Não, né? Pô, mal no escritório. Demorou tanto pra sair e foi fazer no escritório. Não pudesse segurar cinco minutos pra fazer isso no banheiro. Eu não vou limpar, já estou avisando desde agora. Não, estou pago para isso, para limpar seu trabalho hercúleo. Beleco. O que é que foi, senhor? Melhora seu vocabulário. Hercúleo quer dizer um trabalho grandioso, monumental. É, é. Piorou. Agora mesmo que eu não vou. Cara, eu sou dramaturgo. Ai, que sustento. Você é dramaturgo. Ah, e eu debochando. Eu sou dramaturgo. Você é dramaturgo. Eu descobri que eu sou dramaturgo. Você descobriu agora que é dramaturgo. Mas olha, cara, a ciência tá evoluída, né? Isso hoje em dia tem cura. A gente procura um especialista, entendeu? Aí a gente vai no médico, a ciência vai tratar de... Não precisa entrar em desespero agora. Leleco. Tua mãe teve a mesma coisa? Era quando faleceu, foi de dramaturgo também? Leleco. O que foi? Dramaturgo é quem escreve pra teatro. É. Não, eu sabia. Só que eu fiz. Eu queria falar pra vocês. Acabei de escrever uma peça de teatro. Ai, que massa. Homenageando a mamãe. Uau. Querem saber o nome? Não. Ah, quero, quero sim. Quero, quero sim. Imagina, qual será o nome? Qual será o nome? É da sua mãe? É da minha mãe. Caça Fantasma. Ah, não tem nada a ver. É sobre a história da construção dessa casa. Ah, então vai ser o musical, seu Machadinho. O Fantasma da Obra. Eu acho que eu vou dar o texto da Família Paraíso pro Machadinho escrever. Tá dando essas piadas muito ruim pra gente aqui. Ri, Brasil. Gente, escuta. E o nome vai ser Vicentina, a heroína do Brasil. Uau. 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 Olha. Machadinho, vou falar uma coisa pra você. Se a sua mãe estivesse aqui entre nós... Não tá, não. Ela ficaria orgulhosa de você. É verdade. Mas ela tá orgulhosa porque eu tava com ela hoje de manhã. Meu Deus. Ela falou que achou ótima, falou que tá tudo certo. Ah, tá. Ô, seu Machadinho, só uma pergunta. O que você tá pensando em fazer com essa peça? Eu vou montar esse espetáculo pro aniversário de mamãe. Ah, é? Ah, que legal. Ah, senhor, já até contatei o elenco. Ah, é? E quem são? Papel da minha mãe, né? Dona Vicentina, eu chamei aquela atriz... Pena no Amor de Negra. Oh, Dona Fernanda. Dona Fernanda, maravilhosa. Você que ter ganho, eu acho que uma pena não ganhou. Meu pai, Machadão, eu vou chamar Tony Ramos. Ai, meu Deus. Olha a sua presinha, ó. Eu adoro Tony Ramos. Agora, pra interpretar o meu papel, eu acho alguém bem parecido comigo. Quem, seu Machadinho? Cauã Raimond. Eu gosto da autoestima lá em cima, né? Deixa eu te falar. Fernanda Montenegro, eu acho complicado conseguir, porque tá com muito projeto, né? O Tony Ramos não vão liberar, por motivos não vão liberar, que também tá com muitos projetos. O Cauã Raimond, eu acho que vocês têm... Eu, assim, olhando aqui, ó. Me ajude ele saindo da praia, senhor. Não, 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 não. Ele não precisa tá... Saindo da praia? Bota, volta correndo de novo. Não. Deixa eu te falar uma coisa. Calvão. Não. Calvão. 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 Calvão Reimbo. Calvão Reimbo. Meu Deus. Olha aqui. Por que essa piada só veio agora, né? Só lembrou agora de botar esse caco. Você que criou eu que vou roubar.